Cansado ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou chaco Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é num sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Tudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu fio leque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Eu mando o braço, eu coloco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirige o meu carro, toma o meu leque Que ainda tem tempo pra cantar, pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é num sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Tudo uma planta e não aprendi a amar Tudo uma planta de lugar Pois sou criança e não aprendi a amar Pois sou criança e não conheço a verdade Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque Tudo uma planta de lugar Dirige o meu carro Tomo meu leque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou